Os exames que Eliane da Silva, moradora do bairro Alves Siqueira, em Guaçuí, conseguiu fazer, estão nas mãos da dona de casa. Ela fez uma ultrassom e um hemograma completo, mas até agora o médico não conseguiu diagnosticar o que ela tem. Para investigar a fundo as dores no abdômen, foi pedido uma ressonância magnética, isso há dois meses. Mas até agora a dona de casa não conseguiu realizar o exame. Ah, eu cheguei lá, a menina simplesmente falou que era o SUS, eu falei que eu estava queixando de dor. E ela foi olhar na pasta e meu exame estava na pasta ainda. Então dentro de dois meses eu creio que dava tempo do meu exame ir para Cachoeiro, mesmo se dependesse da regional, ele estava para lá. Mas como é que ele está lá, me deu uma resposta que não tinha chegado e o exame estava dentro da pasta. Eu fiquei sem ação para responder, perguntar, falar alguma coisa, algo parecido, né? Ele está aguardando a ressonância para dar a resposta concreta, entendeu? Para poder concluir os outros exames, né? Porque sem a ressonância não tem como ele me falar direitinho. Porque deu um ciso policisto, né? Deu um líquido por baixo do útero. Tudo isso tem que ser avaliado através da ressonância. A rotina de Eliane mudou. Ela não consegue fazer o serviço e fica a maior parte do dia deitada. Nem mesmo os remédios para a dor conseguem amenizar a situação. O que Eliane teme é que essa espera fique ainda maior. É complicado porque deixei até uns papéis com uns amigos meus para poder ver se consegue mais rápido. Por ele ser influenciado dentro dessa área, ele também está achando difícil. Então eu acho que isso tinha que mudar um pouco. Eu não sei se todo mundo tem a coragem de falar que nem eu, mas na hora de pedir voto eles vêm. Então fica na mão das autoridades, vê o que pode estar fazendo para isso, né? Melhorar, vê o que pode estar fazendo para me ajudar, não só a mim, mas muitos que estão lá. Entendeu? Deixo na mão das autoridades, vê o que pode fazer. Porque a dor em mim, eu não estou aguentando não. E se for coisa mais grave, eu vou partir para outros cantos também. E se for coisa mais grave, eu vou partir para outros cantos também.